Aqui em Pernambuco, talento pra fazer forró tem de sobra, Danilo Ah, tem demais Você já viu falar aí Anastácia Anastácia, um dos grandes ícones da nossa música popular Grande Nordestina e brasileira Tu sabe que ela compôs mais de 600 músicas Demais, isso é isso Tu gosta de alguma delas? Demais Ah, tem uma que eu adoro Sim E Anastácia, essa que Dominguinhos canta tão belamente, é assim ó Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um copo d'água E os teus olhos perdem teu olhar Oh, negócio bonito! Eu acho que vale a pena a gente mergulhar um pouquinho no universo musical E na história dessa grande artista e compositora, nossa querida Anastácia Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E xodó nada mais é do que um aconchego Um chamego Uma saudadinha que a gente sente de uma pessoa querida De um lugar querido E xodó é que eu sinto por tudo que eu faço Por isso é que eu canto e decanto a imagem do meu povo tão querido Que é o povo do Nordeste E também das regiões onde eu costumo levar o meu trabalho A minha arte Recife também é o meu xodó Eu moro em São Paulo há muitos anos Mas sempre que eu tenho oportunidade Eu venho rever os lugares onde eu cresci E fui convivendo e aprendendo as coisas do meu habitar Aqui no bairro de Apipucos eu tenho uma história muito interessante Que me dá muita saudade Porque fui aqui onde eu Os 6, 7 anos já comecei a despertar Para o meu interesse por música Meu interesse pela vida, enfim, não é? E a saudade é uma coisa que está muito inserida nas minhas músicas Olha lá o açude de Apipucos Meu Deus, quanta saudade Imagine que eu tinha 6, 7 anos, 8 Eu já lavava roupa ali naquele açude E lavava roupa e cantava E as lavadelas adoravam E quando eu abria a boca e começava a cantar Saudade em ter assim Eu tiro isso por mim Que vivo doida, sofrer Cantava muito Luiz Gonzaga Cantava Dalva de Oliveira Cantava tudo que me via a cabeça E tudo começou ali, né? A gente deita na rede pra balançar E o balanço faz a gente cochilar O coração de quem está apaixonado Fica logo agitado Com vontade de amar E também gostava muito de comer as coisas gostosas do Nordeste O ano todo e quando chegava junho Então a Maria e minha mãe faziam cuscuz de ensopado com coco Que uulala! Aí eu aprendi a fazer bonitinho Claro que eu não vou ensinar ninguém a fazer cuscuz na terra do cuscuz Mas eu vou mostrar que eu também dou minhas cacetadinhas Começando com a massa que já está aqui Lá é a massa do milho Vou colocar o sal Ivanilda raspa esse coco pra ensopar o cuscuz Enquanto eu estou terminando de conferir aqui a massa Entendeu? Vou tomar um pouquinho da água Depois está aí Daqui a 10 minutinhos a gente está com o cuscuz gostoso Pra tomar com café Porque essa comida é muito simples Agora a massa já está curtida, compacta Eu vou colocar na cuscuzera pra ir ao fogo, né? E faço mais ou menos assim Pra ela não ficar grudada Porque o cuscuz tem que ficar muito soltinho, né? Põe a tampa E leva ao fogo Agora é hora de fazer o leite de coco Põe açúcar Quem não pode comer açúcar pode pôr adoçante Mas isso está bom Só o cheiro, menino Olha, eu vou te contar, viu? E agora é só colocar bastante leite Pra ficar bem úmido mesmo, né? E o saborzinho do coco, né? Mistura com o milho Menino Só no Nordeste me mando comer essas coisas Aquele cheiro de milho gostosinho Me trouxe até aqui Porque tudo lembra São João Tem balão no ar Tem sanfoneiro A festa vai ser boa Nada melhor do que eu me achegar E dizer pra esse povo Que aqui está o sanfoneiro O Beto Ortiz O Cláudio e o Léo Nada melhor do que fazer uma forrosada E é o que eu vou fazer agora Tudo isso começou em 1954 Quando eu comecei cantando em programas de auditório E cantando em circo Onde estivesse uma sanfona Um triângulo Lá eu estava, com certeza E foi daí que eu fui pra São Paulo em 1960 Tentar dar evolução Minha carreira artística Foi muito bom Cheguei lá, gravei o primeiro disco Gravei o segundo Conheci novas pessoas E conheci, sem dúvida alguma O maior parceiro de todos os tempos E foi, sem dúvida alguma Dominguinhos Com quem eu fiz esta muda Traga-me o copo d'água Tenho sede E esta sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A planta pede chuva Quando quer brotar O céu logo escurece Quando vai chover Vem amor Vem cantar Pois teus olhos ficam querendo chorar Deixe a mágoa pra depois O amor é mais importante a dor Chora, sanfona Sem te dar o peito doendo Vai machucando Meu peito da rua Vai morrendo Quando tu choras Entrega o todinho ao amor E os teus gemidos Fazem que a festa Toda música tem uma história E esta história Desta música que eu vou cantar Aconteceu no Ceará Eu estava viajando por Dominguinhos Estávamos tocando e surgiu Um camarada muito doido Dançando todo mundo Quando chegou no forró Que viu o som da sanfona Ele endoideceu Aí começou tocando Então eu pus o nome dele Doidinho, doidinho E foi aí que surgiu Doidinho, doidinho Vai ter forró Vai, na casa do viu Você vai ver O que nunca viu Linda morena com a saia Bem rodada Dá uma roupa Piada de bala no coração E eu tô lá doidinho Doidinho Eu sou direitinho Não faço pra pela mão E eu tô lá doidinho Doidinho Eu sou direitinho Não faço pra pela mão Eu podia ficar aqui até amanhã Cantando músicas Que eu fiz em parceria Com Dominguinhos E com outros parceiros Mas uma música Muito importante Que conseguiu fazer Com que nós fôssemos reconhecidos No Brasil e no mundo Pois eu só quero o xodó E eu fiz essa música Vitando peixe Eu tava fazendo Um peixinho pro almoço Dominguinhos tocando na sala De repente eu peguei o lápis Achei o melhor de interessante E comecei fazendo a letra Mal sabíamos que ela ia virar sucesso Mas aconteceu Essa música foi abençoada Eu só quero o xodó Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Feliz São João